Mas ó, sabe quem é head pilado? Os jovens de negócio. Cadê? Jovens de negócio é um jovem rico, basicamente, que investe na bolsa e te dá grandes dicas de investimento pra você ser um cara rico também. E aí, o nome dele é Breno. Ele fez um vídeo que se chama Você Sabe? Na verdade é Direita ou Esquerda? Qual é o certo? E ele promete nos revelar isso. Então assim, eu quero muito aprender com ele o que é Direita e o que é Esquerda e vamos aproveitar o Daniel aqui, porque aparentemente o moço fala bastante de Revolução Francesa. Meu Deus. Cara, 23 minutos essa parada. A gente não precisa assistir tudo, né? Calma, Marcos. Muito obrigado. O cara escreveu aqui no comentário. Denis, Sigma, Sorrida, Alfa, Marcos e Jonas, Betas. Ah, não. Eu e o Marcos somos Betas completamente. Acordo, com toda certeza. Isso aí é a hierarquia. O Sigma é o fodão e... Não, o Sigma e o Alfa são fodões diferentes. Ah, tá. Sim. O Alfa é o Líder. Eu não sabia disso. O Sigma é tipo o lobo solitário, sabe? O lobo solitário. Que merda, hein, cara? Eu queria dizer tanta coisa agora, mas não posso. Vamos lá. Vai, põe o vídeo. Você sabe o que você acredita? Será que você se identificaria com os termos Direita ou Pressora, Esquerda Caviar, Roxinha, Mortabela? Será que tem algum dos lados cujos ideais se mostraram mais benéficos para a população ao longo do tempo? Ou o Breno fez a harmonização social? Meu João Kleber. Mas deixa eu falar uma primeira coisa, já reagindo aqui. Eu fico muito irritado. E isso eu vejo até alunos, assim, reproduzindo isso. Em dizer que a política ou que a história tem lados, né? Eu acho muito empobrecedor pensar assim. Pensar em dois lados já é extremamente empobrecedor, mas não são lados, né? Não é assim que funciona. Vocês não acham? É, concordo com vocês. Uma frase de liberal, né? Uma frase de liberal essa. É. Isso é frase de liberal mesmo. Isso é frase de quem vai gravar live com o MBL mais tarde. Não, mas a minha irritação é porque, assim, corrigindo o trabalho de aluno da faculdade, tem aluno que vem com essa, os lados da historiografia, né? Como se fossem lados e tivesse cada um num canto. E não é assim que a coisa funciona. Como se fosse um dado, né? É. A gente vai entender a diferença entre esquerda e direita. E se existe um certo ou errado. Jovens. Em 1789, durante a Revolução Francesa, os membros da Assembleia Nacional se dividiam em dois lados dentro do parlamento. A direita do reino... Não, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Já tá... Começou com a animação. Já tá errado. Já falou merda. Já defecou pela boca. A primeira coisa é a seguinte. Não existiam... Não, porque aí eu fico estressado. Não existiam girondinos na Revolução Francesa, né? A ideia de girondino é uma criação da historiografia para denominar um grupo. Mas eu acho que esse grupo existiu. Então, assim, existiram aquelas pessoas que eles chamam de girondinos. Mas os girondinos, eles só aparecem na Revolução Francesa lá depois, a partir de 1792, que esse grupo começa a se constituir. Então, antes de 1792, você não pode falar em girondinos. Tem historiador que até fala que os girondinos não existiram. Que é puramente invenção da historiografia. Eu não concordo. Eu acho que existiu esse grupo. E até tem um... Eu vi um jornal essa semana, da Revolução Francesa, que falava em girondistas. Girondistes. Que é girondista, porque girondino é o pessoal que veio da província da Gironda. Que é uma província na França. Tanto que tem o time de futebol, né? Os girondinos. Nos dias de hoje. Mas, enfim, seja como for, esse grupo só começa a ganhar forma como grupo a partir do debate sobre a guerra. Em 1792, a França declara a guerra. Em 1792, então já está errado. A divisão entre direita e esquerda, ela aparece na Assembleia Constituinte. Não era exatamente o parlamento também. Mais uma besteira que ele falou. Mas, enfim, isso é de menos. Mas a direita e esquerda... A direita, estavam os defensores... Vou explicar melhor. Quando que a Assembleia se divide entre direita e esquerda? Quando tem o debate sobre o veto real. Se o Luís XVI pode vetar ou não. A direita, comandados pelo Abad e Amaury, eram aqueles que diziam que o rei pode vetar. A esquerda, eram aqueles que diziam que o rei não pode vetar. E o centro, que era comandado pelo Mihrabel, era aquele que diria que o rei tinha poder de veto relativo em alguns momentos. A direita, estavam os ultramonarquistas. Aqueles que depois serão chamados girondinos, estavam à esquerda. Então, isso aí é pura desinformação, picaretagem. Esse cara não estudou nada. Deve ter pegado alguma coisa qualquer na internet aí e colocado. Já vou dormir mal hoje. Vou dormir nervoso já. Mas, gente... Ele ganhou da minha reação ao vinho inteiro. Em 36 segundos, o cara já conseguiu cagar tanto assim. Eu acho que as pessoas têm que ter noção agora. Dani tá tendo noção agora. Milene tá tendo noção agora. Do que eu e Jonathan... Da insalubridade que é. Toda sexta-feira. Das 10 horas da noite às 2 horas da manhã. Isso que vocês vão dormir, vocês vão dormir cedo. Até as 2 horas da manhã, isso daqui só piora. Eu tô aguentando uma hora e 15 já, gente. Uma hora e são 11 e 20 da noite. Não, eu tô impressionado, viu, Milene? É verdade. Eu também tô impressionada comigo. Usem drogas, crianças. Dinos. Leais à religião, à tradição e aos velhos costumes. Não! Ai, cinco segundos. Só terminar a frase aqui. Leais ao rei. Os grandes girondinos, Condorcet... Os girondinos eram geniais. Eu sou super fã dos girondinos, inclusive. Mas Brissot, Condorcet... Eram todos republicanos. Eram todos republicanos. Não foram a favor da morte do rei. Pode falar, pode falar. Não, não foram a favor da morte do rei. Mas eles eram a favor da república. O Condorcet, o Brissot, o Virginu. As grandes lideranças de girondinos. Eles pedem pra esse cara citar um líder de girondino, ele não sabe, né? Com certeza. Quem é esse que tá com raiva aqui, ó? No canto da tela. Não sei. Da cabeça desse trouxa aí, deve ser o Robespierre. Nossa, até o final da live... Até o final, Daniel, vai ter um derrame. É, cara. Se 40 segundos for assim, não vai chegar até o final. Ninguém é obrigado a saber disso, né? Ninguém é obrigado a saber essas coisas. Mas se você não sabe, não vai gravar vídeo, não vai ficar falando, né? Caramba, Dani. Pesado. Também. Ao rei. E ao lado esquerdo do rei, ficavam os jacobinos. Radicais revolucionários que lutavam pra implantação de uma república no lugar do poder monárquico. Por quê? Então, eu vou explicar quem eram os jacobinos. Meu Deus, que coisa ruim, cara. Vou falar o seguinte. Em Versalhes, quando tem a reunião da Assembleia lá em Versalhes Nacional, que depois dá origem às coisas, você tem um café em Versalhes, chamado Café Amauri. E nesse Café Amauri, se reuniam os deputados que vinham da Bretanha. E a Bretanha, devido à maneira como se deu lá as eleições dos Estados Gerais, ela era uma região mais radicalizada. Esses deputados da Bretanha formaram no café o Clube Bretão. Esse clube, depois, dá origem à Sociedade dos Amigos da Constituição, que quando se muda pra Paris, em outubro de 1789, a monarquia se muda pra Paris, esse clube vai passar a ficar na rua Santo Honoré, que é uma rua lá em Paris, e no convento de São Jacobo, ou São Tiago. E aí o apelido de jacobinos. Só que, como esse cara não sabe nada do que ele tá falando, o cara tá aí, enfim, no começo do clube jacobinos, você tinha monarquistas no clube jacobino. Você tinha monarquistas constitucionais. O próprio Robespierre, no começo da Revolução Francesa, em nenhum momento se declara contra a monarquia. O Robespierre se torna abertamente republicano ao longo da Revolução Francesa. Nos Estados Gerais, eram pouquíssimos republicanos. Então, assim, tô completamente errado o que ele falou aí. Então, o que acontece é isso. É um clube que, de início, tinha os futuros girondinos, monarquistas constitucionais, estavam todos no clube jacobino. E aí, ao longo da Revolução Francesa, o clube jacobino vai conhecendo cisões. Então, quando tem a fuga do rei, aqueles que ainda defendiam o rei saem do clube jacobino e formam o clube dos fudenses, dos monarquistas constitucionais, que o grande nome é o Lafayette. E aí ficam os jacobinos e os girondinos. Aí, mais pra frente, o Brissot é expulso do clube. E aí você tem os girondinos. Mas nunca existia um clube girondino. Agora, tem um historiador brasileiro da USP que escreveu um artigo aí e falou em clube girondino. Sendo que isso nunca existiu. Pesquisa. Então, assim, pela quinheta. O professor da USP lá escreveu um artigo sobre a Revolução Francesa falando em clube girondino. Mas não existiu o clube girondino, tá? Quem inventou o termo girondinos como grupo foi um poeta revolucionário, historiador, mas historiador pré-universitário, né? Que foi o Lamartine, num texto de 1842. E quando tem a Revolução Republicana de 1848, os revolucionários de 1848 se colocavam como herdeiros dos girondinos, não dos jacobinos. Quer dizer, republicanos, aqueles que procuram a República de 1848, abola a escravidão. Então, enfim, ninguém é obrigado a saber essas coisas. Mas se não sabe, não grava vídeo, né? Se eu também. Se não sabe, não grava vídeo. É isso aí, meu filho. Bom, a gente nem vai comentar nada, né? O Marco foi embora. Não quis saber. Os jacobinos queriam que o povo francês participasse mais ativamente da política. E foi ali, com base nessa disposição entre direita e esquerda, que surgiram com a distinção que a gente conhece hoje. Mas o que exatamente significava direita e esquerda? E aí tem um outro fator... Olha, tanto dia. Tem um livro novo do Marcel Goucher sobre isso. Eu li um mês atrás esse livro. E é uma coisa que eu mesmo nunca tinha... Não sabia. Eu mesmo não sabia disso e tal. O Marcel Goucher fala, Na Revolução Francesa, o que era esquerda e direita? Lados na Assembleia. Ninguém na Revolução Francesa tinha a ideia da esquerda e da direita como identidade. Ser de esquerda e ser de direita. Era o lado esquerdo e o lado direito da Assembleia. Não existia uma ideia de eu sou uma pessoa de esquerda, portanto eu ando de bicicleta, sou vegetariano, tenho tal. Essa ideia da esquerda como identidade... Sou vegetariano. É, não, porque hoje a gente pensa o ser de esquerda como uma identidade, como uma forma de ser. E isso ele mostra que é só ali na restauração. E aí o Goucher cita bastante o Stendhal. O Stendhal, ele diz ali, minha arte é de esquerda. Aí a gente já tem uma ideia de esquerda como identidade, mas na Revolução Francesa não. Por isso o Marcel Goucher é até meio radical nesse aspecto. O Goucher fala, ó, é errado dizer que a ideia de esquerda e direita nasce na Revolução Francesa, diz o Marcel Goucher. Porque o que a gente tem ali são lados na Assembleia. É uma divisão puramente prosaica, assim, é pra se organizar. A ideia da esquerda como identidade é depois da restauração, quer dizer, depois que cai o Napoleão, volta os Bourbons e tem as Revoluções. Legal isso, né, Jonathan? Essa ideia é meio religiosa, certo? Não. Não, não é, Lucas. Assim, o Goucher discute isso no livro também, Lucas. Falou, ó, tem uma questão de longa duração, e, ah, o Gelfos e Guibelinos, outras divisões dúbias. Mas a divisão da Assembleia Esquerda e Direita foi por motivos absolutamente prosaicos. Era pra organizar ali no debate sobre o veto do rei. Pô, mas você tá esperando o quê de alguém que fez harmonização facial, né? Pô, vamos lá. Pô, mas a Milene fez botox e a Milene é super inteligente. Milene? Não, a Milene é 100% natural. Imagina, eu sou cheia de pé de galinha, gente. Pelo amor de Deus. É natural. Se eu fosse gastar dinheiro com esses procedimentos, eu ia... O Rio não pode falar, né? Vixe, Milene é falar coisas que não podem ser ditas. Não, é exarabolizante, aí fica monstrono, aí vira Transformer de verdade. Pirundinos, à direita, como os Jacobinos, à esquerda, eram contra o Ancien Regime, o antigo regime que governou a França de 1589 até 1789. O antigo regime que governou a França. E que era caracterizado pelo absolutismo do rei. Como que tá isso? O antigo regime que governava a França. Como assim, mano? Cara, eu acho que aí tem um problema mais do que todos os outros problemas. Acho que tem vários problemas, né, Marcos? Que eu acho que essa narrativa, inclusive com essas animações horrorosas, e a gente já sabe, vídeo com animação não presta. A gente já reagiu a outros vídeos com animação. Olha a angústia com a modernidade aí, ó. É. Mas assim, eu acho que essa narrativa dele é muito tributária e essas imagens mostram isso, as últimas imagens que ele colocou aí, de uma narrativa da Revolução Francesa muito característica dos livros didáticos. Não, não. Acho que nem isso, Marcão. Você tá superestimando o cara. Você tá puto com ele. Não, porque... O cara não é um historiador. Ele é uma pessoa estudada. Ele é tipo um guru de investimento, liberalóide, que fez uma pesquisa de internet. É, Marcão. É, Marcão. Não é o senso comum da coisa. Mas, Marcão, os livros didáticos, assim, que eu analisei, eu fiz um pouquinho essa análise já. Eles têm a visão do Sobu, que é uma visão antiga. Vigio bom só com chilogravura. Com chilogravura. O Alberto Sobu é um historiador antigo, assim, são visões que ninguém mais concorda em alguns aspectos, os outros ainda estão de pé. Mas, assim, não é uma coisa ruim. Assim, o Sobu não fala que tinha Girondino em 1789, entendeu? E os livros didáticos também não. Os livros didáticos, o erro que tem nos livros didáticos sobre Girondinos é aquela coisa que é do Sobu e outros falarem assim, ah, os Girondinos eram alta burguesia e os Jacobinos a pequena burguesia. Isso tem livro didáticos. Isso está errado. Ambos eram pequena burguesia. Tanto os Jacobinos quanto os Girondinos. Mas, enfim, isso daí é um erro menor, assim. Não é nada assim. É só uma visão antiga que as pesquisas mostram que está errada. É o que esse cara está falando é totalmente nonsense. O que o Lucas está falando? Eu acho que nem o Wikipedia deve ser tão desatualizado. E, cara, eu duvido que ele fez essa pesquisa pelo Wikipedia. Porque eu não acho que esse guri tem paciência para ler. Provavelmente, ele pegou vídeos como um sense de internet e assistiu e pegou as coisas mais sensu comum, assim, e fez o vídeo dele, botou essa animação aí porque ele tem dinheiro para bancar isso. Enfim, eu não acho nem que ele chegou aí no Wikipedia. A Wikipedia brasileira... Desculpa, Mito. Só uma coisa assim. A Wikipedia brasileira de Revolução Francesa está sendo melhorada. Porque eu... O Daniel fez uma avaliação muito interessante, né? Tipo, para os seus alunos de história contemporânea, que era eles, tipo, fazendo atualizações na página do Wikipedia, né? É, só que a página do Wikipedia é a Revolução Francesa só pode atualizar quem é administrador, né? Quem já fez muitas atualizações. Então, essa mesmo a gente não conseguiu arrumar muito. Mas as outras, eu vejo eles... Assembleia Nacional, Terror, eles estão mexendo. Desculpa, Mii, pode falar. Não, eu só ia dizer que é muito maravilhoso a gente estar ouvindo os comentários do Daniel Puto e falando sério, explicando as coisas da Revolução Francesa e estar escrito Jorge Aragão no nome. É, no mínimo, isso desmoraliza um pouco o rolê, não vou mentir, não. Mas vamos lá que eu estou aprendendo muito com esse vídeo. vou sair e voltar com outro nome, então. Não, precisa disso, não. Você só tinha... Mas é um porra mesmo, né? Mas é um porra, né? Ele vai tirar o outro nome. Ele vai escrever Jojo Toddynho. É um filho da puta mesmo, cara. Mas é um porra mesmo, né? A gente tem que esperar ele pra acabar o vídeo lá. Não, mas não vai acabar, pelo amor de Deus. Um minuto e meio. Daniel quer fazer um comentário a cada cinco segundos, a gente sai daqui e domingo. Exatamente. E a gente tem que reger vídeos do Jonas Manuel ainda. Vixe, e eu, daqui a pouco, eu tenho que sair. Você vai sair, Milene? Sair pra mimir. Ah, aonde? Essa é a pergunta. Doutor Daniel. Mas é um corno mesmo, né? Ah, velho, não é possível. Agora ele não aparece pra mim, porque tá em cima da Omepra Live, do nome Omepra Live. Não, aqui, ó. Se pegar aqui, ó, doutor Daniel. Ah, mas agora, aí. É, é isso que eles queriam. É, é isso que a gente queria, Dandã. Vamos seguir aqui, vamos parar de fuder com a live? Obrigado. Concordar com que o rei também concordasse. Mas a direita, os girondinos, eram mais moderados e conservadores. Eles não queriam mudar completamente o estado das coisas. Por isso, defendiam um regime de monarquia constitucional, onde o reino continuaria nas mãos da família do rei, mas não de forma... Nós vamos propor um desafio pra você, Dani. Você chegar até o minuto 3 sem interromper o vídeo. Sem querer falar nada. Aí, quando der o minuto 3, a gente vai pausar e se desabafa. Tá bom. Mas vai guardando aí. Tem que guardar na memória, hein? absoluta como era. Então, o rei deveria discutir as decisões com o conselho formado no parlamento. E aí, os seus poderes seriam limitados por uma constituição. Os girondinos eram contra o poder absoluto do rei. Mas, eles queriam manter o status da nobreza e tinham medo de que, caso eclodisse uma revolução, isso acabasse prejudicando seus privilégios políticos e econômicos. Já à esquerda, os jacobinos eram mais radicais, exigindo o direito de até mesmo depor o rei e colocar outro governante no seu lugar. Governante esse que seria escolhido através do voto. Os jacobinos queriam uma autonomia política e queriam que o povo das classes mais baixas também participassem nas decisões do Estado. Os jacobinos defendiam os princípios de liberdade pessoal, liberdade econômica e, inclusive, ironicamente, pray for Daniel me pegou forte aqui. Não dá, cara, muito ruim isso aí. Dani, Dani, não chegou nos três minutos, mas pode comentar, vai. Claro, cara. Não, assim, tanto os jacobinos quanto os girondinos votaram a favor do fim dos privilégios da nobreza. É, a coisa, quatro, era o dia 4 de agosto de 1789, é uma lei chamada lei do fim do feudalismo, inclusive, a gente vai discutir no podcast com a Cláudia, porque faz parte da própria construção da ideia de feudalismo, a Revolução Francesa, e os girondinos lutaram a favor do fim dos privilégios da nobreza, como que ele falou que eles tinham medo, e ambos eram favoráveis à propriedade privada, à liberdade comercial. O Robespierre votou a favor das leis de livre comércio, que são as leis Le Chapelier, que é a lei que acaba com as corporações de ofício, a lei Allard, que é a lei que acaba com o controle de preços, enfim, o Robespierre votou a favor dessas leis, isso está documentado, qualquer um pode achar esse documento, hoje está livre acesso na internet, então assim, está errado, está errado, está tudo errado isso aí. Sigamos. Sigamos. Mas agora, um minuto e meio, hein, Dani? Sem interromper, hein? Sem interromper. Princípios que serviriam de base para os ideais que a gente conhece do liberalismo, que hoje são associados a ideais de direita. Então, olha que engraçado aqui, os liberais que defendem a diminuição do poder do Estado, hoje, eles são de direita, né? Só que esses liberais hoje têm mais semelhança com o que na verdade era a esquerda de antigamente. E os defensores de um Estado grande e paternalista com o maior controle sobre a sociedade e a economia são, na maioria das vezes, hoje, associados a quê? A esquerda. Só que... Cacete. Que falado, irmão. Caralho, velho. Não, assim... Virou um... Um nonsense. O cara associou os jacobinos ao Bolsonaro, cara. Caralho, velho. Que troço horroroso. Que troço horroroso. A palavra radicalismo, radical, no sentido político, né? Ela ganha esse sentido político na Inglaterra do século XIX. Não existiam radicais na Revolução Francesa no sentido de que a palavra não existia. Não, é isso que eu ia falar. A palavra radical não existia. Você não pode falar de radicalismo no século XVIII. Ela é bem anacrônica. Isso, é. Ela é bem anacrônica. O pessoal tá falando que um dos meus olhos tá meio fechado. Não é que eu tô dando derrame, não. Eu tenho... Meus olhos são tortos porque em 2011 eu bati o carro. É... Bati minha cabeça no... No vidro. Quase morri em 2011. Caralho, velho. Não sabe dessa história, não. Agora que você vai ver essa live, você preferia... Você preferia ter morrido pra não ter que assistir isso daqui, Daniel? Porra, cara. Eu te amo. Caramba. Mas se eu fosse pro inferno, eu ia pra sempre. É, não. A punição do inferno é isso. Você vai ficar assistindo esse vídeo no repeat, assim. É. Que antes, eles eram originalmente da direita. O fato dessa inversão de significados ter acontecido ao longo do tempo mostra que verdade é algo mutável. Significados mudam. A forma como a gente atribui conceitos é limitada ao que a gente vê à nossa volta hoje. É perfeitamente possível que a forma como a gente pensa sobre economia, política, religião e vida até não faça mais nenhum sentido se a gente olhar pra daqui a mil anos. E ainda essas duas visões de esquerda e direita, elas se misturam com outras visões de liberalismo, de socialismo, comunismo, fascismo, libertarianismo, keynesianismo, nacionalismo, nazismo, estalinismo, maoísmo, pacifismo, trotskismo. Como o keynesianismo foi parar nessa lista aí eu não sei como? Ele escreveu fascismo errado. Fascismo tá errado, ó, escreveu. É verdade, amigo, você escreveu fascismo. Pra um fascista você escreveu o fascismo errado, hein? Feminismo, machismo, taxismo, poterismo, altruísmo, turismo. Nossa, eu sou engraçadão. Aí as ideologias políticas evoluíram. Humor, humor, eu sou engraçado, gente. Olhem, estão fazendo humor e piadas. Caramba. Elas começaram a dançar e se fundir e se alterar conforme o tempo passou. E isso é progresso. Conflitos e diferentes visões de mundo gerando consequências que a cada acontecimento nos fazem perceber o que definitivamente não dá certo do nada segundo a Guerra Mundial, né? É, assim, isso é progresso. Ele começa o cara se matando. Ô, gente, eu fui abrir o vídeo pra ler os comentários. E? E assim, rapidão, Johnny. Olha esse. o legal do canal do Breno é que eles deixam as pessoas pensar de forma que cada um tenha liberdade de escolher o que é certo ou errado. Um resumão da história muito bom, parabéns. Caralho, velho. O nosso, o nosso maior inimigo sempre vai ser ignorância e a irmã da ignorância é intolerância ao contraditório. Só faltou o cara falar assim, posso não concordar com uma só palavra que você diz, mas darei a vida tem que pôr um professor de português pra reagir. Sim, Carlos. Ô, gente, tem como ele selecionar quais comentários? Bom, ele pode apagar os comentários. Calmei, 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 calmei. Cara, habilita as legendas. Eu leio pra você. Cara, habilita as legendas. Seus fãs surdos vão ficar agradecidos. Seus fãs surdos não sabem a sorte que eles têm de não ter que ouvir uma cagada dessa, cara. desgraça. Estátua da Liberdade. Vamos ver o que vai vir depois da Estátua da Liberdade. É talvez um pouquinho melhor no mundo. O coquetel de ideologias políticas, sociais e econômicas é tão vasto que até os próprios conceitos de direita e esquerda às vezes perdem sentido. Por exemplo, se você apoia um Estado grande, interventor, provavelmente você seria rotulado como alguém de esquerda. mas olha, o nazismo e o fascismo Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Vamos lá. Meu amigo, se tem uma coisa que o nazismo se empenhou na estrutura econômica foi a ampliação da grande propriedade privada. Aliás, esse é um das grandes estruturas que você não pode colocar nazismo e stalinismo no mesmo balaio. Entende? que você tem uma coisa que economicamente e principalmente na estrutura com o mercado que o nazismo não foi, foi ser interventor, meu amigo. Por que não colocou a ditadura militar? A ditadura militar seria um exemplo muito melhor que a ditadura militar na Argentina e no Brasil. Essa sim tem essa característica de ter sido extremamente interventora. Foi demais para o Daniel. Foi demais para o Daniel. Não, o Daniel não tancou não. Ele não tem estômago como a gente. Não, mas agora sim, de novo a gente vai ter que passar por isso, de dizer que esse conceito que ele usa de direita e esquerda é absolutamente incorreto. Porque de novo a gente tem que falar isso, de que esse cara está partindo da ideia de que direita tem a ver com livre mercado e de que esquerda tem a ver com o Estado. E aí ele consegue fazer essas coisas horrorosas de colocar o Lula e Hitler dentro do mesmo pacote. Então sim. Não, e assim, esse moço, eu não lembro o nome dele, acho que é Breno, ele é um cara que sempre se diz liberal. Os vídeos que eu assisti, quando esse vídeo chegou a mim eu fui dar uma assistida em alguns outros vídeos para eu não perder para eu não acabar assistindo esse e não reagindo de forma apropriada. E ele é um cara que se diz liberal. Então assim, existe um porquê dele estar tentando fazer essa comparação. Existe um motivo muito claro, assim. Vocês não estão conseguindo ver, mas Daniel entrou com o nome Márcio Sensitivo. Daniel, para de cair da live, caceta. Ele só sai e muda de nome. Ele vai quebrar, eu vou precisar amanhã. Ainda bem que eu moro na rua dos eletrônicos. É verdade. Mas a gente está falando que os liberais, seus amigos, gostam para te fazer muito essa comparação do tipo, ah, olha só, o nazismo tinha um estado interventor na economia. Olha só como eles são iguais aos comunistas. Enfim. Errado, né? E aí, então, por outro lado, foram justamente isso? Desculpa, Daniel. Não, não, não. E o caráter dessa intervenção, e era uma intervenção que não necessariamente cumpria com o sistema capitalista, enfim, eles pegam ideias abstratas, interviram no estado, e a partir disso começam a fazer as analogias mais loucas. E existe uma confusão muito grande quando o pessoal fala do nazismo em relação a isso. Como se o nazismo tivesse impulsionado um estado interventor na economia? E não. Não. Ele foi um... Ele, inclusive, assim, deu muita expansão pra essa grande propriedade privada pra ele poder focar numa economia de guerra depois. Então, assim, não, meu amigo. Tá viajando. É muito pobre essa comparação. E aí, trazendo pro caso brasileiro, Jonathan, que também acho que ajuda a elucidar um pouco esse ponto, se a gente pegar, por exemplo, o varguismo. é um estado interventor na economia? É. Mas no sentido de socialização da economia? Não. Porque se você for pegar os planos econômicos do Vargas, a ideia que ele tem é exatamente criar uma infraestrutura básica pra que as empresas privadas pudessem funcionar. Então, se você pega o plano estratégico do Getúlio Vargas, ele quer fazer investimentos estatais em algumas áreas, como, por exemplo, energia elétrica, porque nenhuma outra indústria pode funcionar sem energia elétrica. Ele pensa a questão do petróleo, isso já no Estado Novo, ele já queria fundar uma indústria petroquímica, coisa que ele só vai conseguir fazer em 1953. Então, quer dizer, ele já está olhando pra essas grandes questões ali. E, claro, o aço, né, a questão da siderurgia, que ele vai conseguir fazer a Companhia Siderúrgica Nacional lá em 1942, 43 e tudo mais. Então, quer dizer, é um investimento, é uma intervenção estatal na economia? É, uma intervenção estatal na economia, mas que não tem absolutamente nada a ver com o socialismo. Nos Estados Unidos, é o mesmo caso. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a ideia do New Deal, existe intervenção do Estado na economia? Existe. Mas no sentido absolutamente até antagônico ao plano quinquenal do Stalin. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Nada a ver. É muito grosseiro, cara, o que ele está fazendo aí. Um Estado grande, autoritário, fortemente interventor. Então, quem foi que errou? Quem foi que chamou Marx de esquerdista? Então, Hitler de direitista. Bom, o nazismo e o fascismo, eles pregam o capitalismo de Estado, de forma que os meios de produção, as empresas, podem estar nas mãos dos empresários. Esse cara não sabe o que é capitalismo de Estado. Está com soninho, Mimi? Ambition. Um pouquinho. Ambition. Ok. Assim, na verdade, com sono, aí o vídeo desse vai dificultando, né? Tipo, a vontade de viver, na verdade, o sono. Não, mas eu vou aproveitar essa pausa para me despedir de vocês. Gente, foi um prazer imenso não assistir as coisas que a gente assistiu, mas estar com vocês, lindos da minha vida. É sempre um prazer. Muito obrigado, Mimi. Sempre bom. Falsa pra cacete. Pessoal, seu cu. pessoal que está acompanhando, é muito legal. Eu vou voltar em outras ocasiões, tá, gente? Eu vou fazer um esforço lá. Comprei meu livro que vai ganhar o prêmio Jabuti, segundo o Johnny. Pô, mas você foi muito, Milênio. Uma hora e 42 aí. Uma hora e 42. A gente está orgulhoso de você, Milênio. Gente, na próxima eu vou tentar me superar. Boa. Beijo, queridos. Tchau, gente. Beijo, até mais. Boa sorte pra vocês, estômago. Obrigada. É, Johnny. Sobrou mais os guerreiros aqui, né, Marcão? O povo chora e reclama. Daniel, ele chega no final do dia com 8% de bateria e ele quer que dure na live. Fica puto e sobra quem aqui? Vamos lá. Vamos seguir. Grave. E a gente ainda tá pagando pra essa porra funcionar. A gente tá pagando. É verdade. A gente é musulquista, cara. Demais. O que a gente tá fazendo da nossa vida? Só que essas empresas, elas devem também estar sujeitas a fortes regulações do Estado, sofrendo com altas cargas tributárias, visões protecionistas e sem contra-exportação, porque é que eles estarem que exportação torna o país dependente de capital estrangeiro. Agora, o socialismo, por outro lado, não existem empresários. Tudo é do Estado. O Estado é o controlador dos meios de produção. Então, na... Não, não é. Prática. O que acontece é que no socialismo, o Estado é dono dos meios de produção, mas no nazismo, o Estado é dono dos donos dos meios de produção. Mas, e se eu te perguntasse, se você é, por exemplo, a favor da liberação das drogas, se você disser, sim, eu sou a favor da liberação das drogas e também eu sou a favor da liberação do aborto, por exemplo, você vai ser rotulado como um progressista hoje, que normalmente são pessoas consideradas também de esquerda. Mas, mesmo sendo alguém progressista, você pode perfeitamente dizer que é a favor de um Estado mínimo, liberal, pouco interventor, que na verdade é uma pauta de direita no viés econômico. Tá merda. Bom, nesse caso, você seria de esquerda para questões sociais, mas de direita para questões econômicas. Se ele falar liberal na economia e conservador nos costumes em algum momento, eu vou sair destruindo tudo aqui em casa. Tudo. É bem provável. Você toma cuidado. Tudo. Eu estou me preparando aqui. Eu vou sair derrubando todos os móveis aqui de casa se ele falar isso. Ô, Micas, então na verdade você é o quê? Não sei. Percebeu? Existem várias formas de organizar essas ideologias e eu vou propor uma agora. E já adianto que ela está errada. Como assim, Breno? Bom, porque essa forma que eu vou te apresentar é uma generalização. E tudo aquilo que a gente generaliza não leva em consideração todas as variações de pensamento que podem ocorrer na cabeça das pessoas por aí. Mas, pelo menos, dá para a gente tentar e trazer a gente a ficar bem perto do que acontece na realidade. Então, vamos considerar um gráfico em que o eixo Y diga respeito ao tamanho do Estado. Quanto mais para cima, maior a intervenção que o Estado tem na sociedade. Aqui a gente poderia colocar regimes autoritários, como foram os de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung. Mas, conforme a gente vai se aproximando do centro, a gente teria regimes com um grau menor de intervenção. Como, por exemplo, o governo do Donald Trump e os ideais de Keynes. Agora, vamos para o outro lado extremo do espectro. Aí, a gente teria, na verdade, uma sociedade... o cara meteu o Donald Trump como exemplo. O Donald Trump. ...anarquista, ou seja, com nenhum Estado. Ou seja, já entram os ideais de economistas como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises e também Marx. Agora, conforme a gente vai se aproximando do centro desse gráfico, a gente começa a ver pessoas mais liberais, como, por exemplo, Adam Smith, Milton Friedman e também Mandela. Mas, você pode ver que a gente não pode simplesmente assumir... Uau! Uau! Pausa! Pausa! Não dá... Bom, eu acho que o gráfico já é auto-explicativo do quanto ele está errado. Né? Porque você tem ali, cara, Nelson Mandela, Donald Trump. Olha a fileira, cara. Friedman, Mises e Marx. Essa... Assim, eu acho que esse vídeo é muito bom. porque ele é ilustrativo da merda que é essa visão de mundo. Vamos salvar essa imagem pra sempre, Dilma. Porque é sobre isso. E não está tudo bem. Meu Deus, cara. Análise política is my passion. Quando vai entrar, sei lá, o Faustão desse gráfico. deve ser o próximo, provavelmente. Nossa, isso é muito ruim, cara. Muito ruim. Muito ruim. Muito zoado. Puta, que pariu. Não, e ele coloca... Até eu vou tomar um deprazol depois desse Mises perto do Marx. É, cara. É. Dá pra usar essa imagem em aula. Eu acho realmente que dá pra usar essa imagem em aula. Top pra marcar um usar essa imagem em uma aula sua? Top demais, cara. 7 minutos e 38 e você marca aí pra você ir lá usar em uma aula sua. Cara, porque isso aí é o exemplo daquilo que a gente estava falando. De como que esse conceito, essa conceituação de direita e esquerda baseada na intervenção do Estado, ela agrupa coisas que não dão pra ser agrupadas, cara. E aí ele também comete uns equívocos gravíssimos, tipo, Mises não era anarquista, Raia que não era anarquista e Marx muito menos. Muito menos. Era anarquista. Porque o cara tá confundindo no caso do Mises e do Raia. Já dá pra escrever editorial pro Estadão. Pô, ele tá pronto. Breno tá prontíssimo pro editorial do Estadão. Daqui a pouco é como estão tratados. Nossa, cara. É, cara. Nu. Que ideais como os de Hitler e Mao Zedong são os mesmos, apesar de eles estarem juntos nesse gráfico que eu propus aqui. Ou nem que os de Mises e Marx sejam também. Ele tá falando que não é assim. Eles divergem e você sabe muito bem do que. Pra resolver isso, a gente precisa colocar mais um eixo aqui. Ah, vai mudar. O direito de propriedade do cidadão. Quanto mais pra direita, mais inviolável é o direito de propriedade. Agora, quanto mais pra esquerda, menos direito. Cada um tem sobre... Cara, essa é uma outra definição horrorosa. Horrorosa. Se fala muito essa questão. Não, porque a direita prega liberdade e a esquerda igualdade. E não é isso. Quando você coloca nesse que está totalmente direito de propriedade como uma... Essa questão, você tá usando completamente um discurso que é do liberalismo voltado pros conservadores ou pra extrema-direita. Esse é um discurso, uma régua totalmente da extrema-direita século XXI. Meu amigo, tá? Direito de propriedade totalmente inviolável. Pra quem? Pra quem? Você tá falando pra uma porção pequena dos mais abastados que vão ter direitos da propriedade. E só? É isso? É isso? Puta merda. Fala aí. Não, porque nesse raciocínio assim, a Constituição brasileira vira um artigo esquerdista. Mas o que pra essa a gente é mesmo? É, mas esse é o raciocínio. Porque se coloca na Constituição a propriedade privada ela é inalienável, mas ela tem que cumprir função social. Então já tá muito próxima do totalmente inviolável. E aí pegando o caso do Marx, agora mudando um pouco do exemplo. Quando o Marx vai falar de propriedade privada, ele nunca está falando da propriedade individual. Daquilo que o sujeito possui. Porque o problema pra ele, de novo, meu povo, o grande problema pro Marx é a produção da mercadoria. A sua casa não interessa nesse sistema. o seu carro não interessa nesse sistema. O seu celular não interessa nesse sistema. Até porque o Marx nem conseguiria falar sobre essas coisas de consumo elevado. Porque o Marx escreveu durante o século XIX. E essa ideia de uma sociedade de consumo ampliada, onde os sujeitos têm posses, onde os sujeitos têm bens, isso não existia no século XIX. tanto é que quando o Marx fala no Manifesto Comunista sobre a abolição da propriedade privada, ele vai dizer olha, nove décimos da população já não tem propriedade nenhuma. Por isso, inclusive, se dá o nome de proletário a essas pessoas. Porque são pessoas que não têm nada além dos seus próprios filhos. Então, nem tinha como ele pensar nessa ideia de que o Estado ia tomar a casa do sujeito. porque esse sujeito já não tinha casa. Entendeu? Ele morava de aluguel. Então, para aquelas pessoas, a propriedade nunca existiu para essas pessoas. Então, assim, é muito grave. Muito grave. E no Capital, o Marx é muito claro ao fazer essa distinção entre a propriedade dos meios de produção e a propriedade individual. No comunismo, a propriedade individual continuaria existindo como propriedade privada, inclusive da pessoa. Mas o problema é como se produz a mercadoria. Porque a origem dos problemas do capitalismo está exatamente no modo como se produz a mercadoria. Então, assim, é uma cagada. E, quando eu falo, por exemplo, da questão do nazismo, você ter ampliação da propriedade privada, é exatamente o que a gente está falando. É grande propriedade privada. E no século XX, isso se traduz como meio os grandes empresários, as grandes produções, que é algo que Stalin faz completamente o contrário. Ele destitui isso. por exemplo, um monte de propriedade privada nesse sentido da indústria vai virar moradia, hotel, por exemplo, vai virar moradia para as pessoas. E aí, você pode interpretar como uma ampliação do direito à propriedade. Então, isso não é mais a direita. isso não pode definir se é mais a direita ou a esquerda. Isso é um discurso da extrema direita, da far right do século XXI. Bizarro, horrível. Total. E por questão da propriedade, ela não é uma questão central. Ela é uma questão, caralho, um carro passando fazendo festa. A gente está ouvindo, parece que ele está dentro da sua sala. Que pariu, depois eu falo, vai. uma propriedade comum que é de todos, mas também é confiscável. Nesse eixo X, a gente consegue colocar nos extremos da esquerda, Stalin e Marx, por exemplo, e na extrema direita, Mises e Reich. Agora, na região de centro-esquerda, a gente já pode colocar Keynes, Mandela, e na parte de centro-direita, Adam Smith e, por exemplo, George Washington. E, ainda assim, isso é só uma tentativa. Mano, não dá, né, cara? Você pega George Washington, você pega gente do século XVIII, coloca com gente do século XXI, num processo, daí você pega Mandela, na África do Sul, que existe um outro tipo de processo político e você acha que cabe todo mundo num gráfico só. Baseado na ideia de propriedade e Estado. como se só existisse isso. É como se só existisse isso. É como se significasse a mesma coisa em todo esse período histórico que ele está fazendo de quatro séculos. Exatamente. E aí, o que eu ia falar quando o carro passou aqui fazendo festa, é que essa questão da propriedade, ela é uma decorrência de outras discussões dentro do pensamento tanto da esquerda quanto da direita. A discussão da propriedade é uma discussão que resvala dentro da ideia de desigualdade ou de igualdade dentro da ideia de liberdade. Então, por exemplo, a direita associa bastante a ideia de liberdade com a ideia de propriedade e não necessariamente da propriedade privada. E aí, não querendo dizer que essa altura é de direita, mas só para dar um exemplo, porque esses termos nem existiam na época dele. Mas se você pega o Locke, por exemplo, ele está falando da propriedade como um fator para a liberdade, mas não é necessariamente a propriedade privada. É também ter a propriedade de si mesmo, a propriedade do corpo, de poder fazer, de poder usar o seu corpo, usar a sua vida como você quer. E mesmo um cara como o Locke, ele poderia ser colocado ali na esquerda, porque o Locke é muito claro no segundo tratado do governo civil quando ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, o acúmulo de propriedade é legítimo, é lícito, mas ele tem limite. Porque ele entendia exatamente que se alguns acumulassem muita propriedade, outros não teriam propriedade alguma e, portanto, estariam condenados a não ser livres. Então, naquele esquema dele, você jogava o Locke para a esquerda. Olha que loucura. Esse fez o curso da Renata Barreto, certamente, esse daí é aluno da Renata Barreto. Marcos, a gente não vai assistir até o final dessa porra aqui não, né? Não vai não, por favor. Eu acho que já deu, né? É, acho que é muito grave. É muito grave, né? É muito grave. A gente já conseguiu identificar que é muito ruim, né? Muito ruim.